Hello pessoas, bem-vindos ao canal! Se você é novo por aqui, eu sou Vagna da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e das minhas aventuras vivendo aqui nos Estados Unidos eu vim aqui na rua porque essa semana é o dia de ação de graças e como eu não estou planejando assim muita coisa esse dia de ação de graças vai ser assim bem light aqui em casa porque a gente tá assim, vai ficar no meio de construção a gente tá preparando, o pessoal vem colocar o piso no dia, assim, dois dias depois do dia de ação de graças então a gente tem que preparar a casa pra eles então a gente vai fazer uma coisa bem simples mas eu tive que vir aqui na rua comprar umas coisinhas porque a gente não vai comprar peru porque é no dia de ação de graças que se faz o peru aqui nos Estados Unidos, né? mas a gente nunca faz peru porque são pouquinhas pessoas aqui em casa eu, meu marido e as crianças então eu acabo ficando assim, sem saber o que fazer o ano passado e nos anos anteriores a gente fez presunto mas esse ano que passou, gente, a gente comeu o presunto assim o ano todo, que é o presunto que eu como, né? eu não compro aquele de fatia então eu compro o presunto inteiro e guardo os pedaços e é o que a gente come o ano todo então ficou até sem graça comer pro dia de ação de graças então eu resolvi comprar um peito de peru e eu vou fazer só um peito de peru assim assado e as coisas normais que eu sempre faço, sabe? molho de... não, purê de batata eu vou fazer umas verdurinhas e praticamente é isso esse ano não vamos fazer assim coisa muito grandiosa eu quero fazer assim um pouco mais de sobremesa que eu tô doida pra comer mesmo, é sobremesa, né? mas eu vou entrar aqui na loja e vou te mostrar o que eu comprei e eu também quero mostrar preço de peru aqui o peru aqui é bem baratinho no dia de ação de graças fica assim centavos por meio quilo, né? então vamos lá na loja que eu vou mostrar pra você o que eu vou pegar pro dia de Thanksgiving esse ano eu tô até numa pressa danada já peguei um bocado de coisa aqui, ó isso aqui é batata pra eu fazer o purê de batata vou fazer torta de maçã então peguei um bocado de maçã que eu tô sem lá em casa aqui eu também peguei uva, mas os morangos estão caros, ó R$2,55 o negocinho de morango, mas eu acho que eu vou levar só um vou levar uma caixinha de morango dessa pegar uma boa aqui ai, tá assim, chega tá tá tão madurinho que chega tá soltando água talvez essa aqui é boa ó, esse aqui tá melhor um pouquinho vou pegar esse aqui aí aqui, ó, eu peguei uva e peguei batata doce e eu também vou colocar esse morango aqui então esse é o meu carro eu tô levando batatas eu tô levando maçãs, que eu vou fazer torta de maçã, né peguei umas uvas ali e tô levando batata doce o povo aqui usa muita batata doce no dia de Thanksgiving peguei uns morangos ali tá carinho, tá R$2,25 eu vou pegar aqui uma cenoura tá R$1,39 aumentou, porque ela é normalmente assim R$0,88 vou pegar umas que tem uma grandona aqui, ó jogar aqui dentro do carro olha ali, ó eu tô querendo fazer aspargos mas tá carinho, R$2,50 ó, aqui, ó mas eles tão bem fininhos ele tá assim meio runzinho não sei se eu vou fazer não achei aqui, ó, um aspargo melhorzinho mas eles tão assim bem fininhos mas eu vou levar assim mesmo que eu tô querendo fazer um aspargozinho assado então vai levar assim mesmo R$2,50 olha aqui, ó a laranja tá R$2,50 esse pacotinho aqui, ó eu vou comprar que eu tô precisada gente, eu compro laranja mais pelas raspas a gente acaba chupando laranja mas eu preciso da casca pra fazer coisas eu tenho muitas receitas em casa que eu uso só a casca da laranja então eu tenho que ter a casca vou botar aqui meu carrinho até que encheu rapidinho olha o estado dele olha aqui, gente, ó a abóbora Baraná Squash tá R$0,99 por pound, né por meio quilo e eu tenho o meu do meu quintal pra usar olha como eles tão bonitas também tá vendo que tem que ficar sequinho aqui olha o tomate Roma tá R$0,99 por pound gente, o pound tem 450 gramas quase meio quilo tão meio feinhos eu acho mas acho que dá pra levar vou levar só... ah não, tão muito ruimzinho acho que eu vou olhar lá no Walmart aí eu vou dar uma olhadinha aqui nos queijos ok, esse aqui é uma quantidade de queijo boa sabe assim, queijo... tem queijo de tudo quanto é jeito olha esse queijo aqui, ó queijo de... 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 ai, como é que fala? de cabra sabe? um queijo de cabra com vanilha com baunilha e mirtilo e blueberry olha esse aqui com cranberry em cima uns queijos estranhos queijo de cabra por R$1,69 mas é um pedacinho assim, ó gente que tem 100 gramas um pedacinho de cento e poucos gramas eu tô procurando um parmesão parmesão ralado acho que é esse aqui em cima deixa eu ver isso aqui é parmesão? não, eu tô querendo parmesão duro pra ralar, sabe? quando você faz a... a... ai, quando faz... quando faz macarrão cadê? 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 queijo parmesão fontina eles têm assim todo tipo de queijo olha esse coco cordona coco de... acho que tem chocolate fecho com leite de cabra chocolate achei aqui, ó tá vendo? tá lá em cima deixa eu pegar aqui ó ops, tá bem alto achei aqui, ó o parmesão o parmesão seco pra ralar o pedaço tá R$3,15 eu acho que eu vou levar ele mesmo mas tá duro pra caramba que agora eu vou pegar o queijo de pimenta o pepper jack né vou pegar uns três porque não tem nada acabou lá em casa vou pegar três desse aqui R$1,39 cada um e também vou pegar aqui ó uns três suíços uma das meninas adora o de pimenta e outra adora o suíço então eu pego de suíço também e também, ó tem outros tipos de queijo todos os tipos aqui mas eu só compro esses dois mesmo a gente não come queijo amarelo lá em casa é muito gorduroso gente, eu já tô com a compra quase toda pronta que eu assim eu entro rapidinho eu pego o que eu quero e eu tô pronta ainda mais hoje que eu tô numa correria danada deixa eu mostrar aqui o que eu peguei tá vendo? o que que eu aumentei mais? mais nada, né? tá tudo ali que eu já mostrei as... as... as laranjas queijo é só mesmo o que eu vim pegar aqui e peguei aqui, ó dois leites condensados que é pra eu fazer um bolo pra uma amiga que eu tô devendo cada uma custa 99 centavos cada latinha, né? eu já peguei tudo que eu tinha que pegar vou correr no Walmart que é a segunda parte da minha compra se estiver gostando do vídeo não esqueça de deixar um joinha vamos lá que eu vou pagar aqui e vou correr lá pro Walmart olha aqui, ó não tinha que deixar de passar tem umas coisinhas de Natal aqui só essas arvorezinhas aqui de... de vidro tá vendo? tá por quanto essas árvores? nem sei ah, tá 14,99 nossa, tão caras ali tem bonecas que passar aqui nessas prateleiras pra mostrar as coisas de Natal olha os chocolates um delícia mas eu tô cortando o chocolate gente de voz de chocolate tá vindo aí eu também tinha que mostrar essa cesta aqui olha que cesta interessante de abacaxi aí aqui, ó você abre e tá ali dentro super interessante essa cesta tá 24,99 agora eu vou lá pagar meus negócios então aqui, ó aquela compra toda foram 20 coisas e deu 43,96 agora eu vou só encher as minhas as minhas bolsas aqui tudo nesse carro aqui e depois eu já tô indo pro Walmart eu vim de lá da outra loja e vim passar correndo aqui no Walmart pra pegar só algumas coisas que eu preciso daqui aí eu já peguei aqui, ó é revilhas congelada e peguei só 4 tomatinhos mas eu não tô nem procurando o peru eu tô procurando só o peito do peru que é só o que eu quero eu acho que são esses aqui, ó deixa eu dar uma olhada peraí o peru tá 0,87 centavos o pound, né então aqui, ó deixa eu ver um peruzão assim desse tamanho aqui, ó deixa eu ver quanto tá aquele ali nossa gente olha o peru aqui super barato 12,72 por um peru desse que tem o que? ai gente quanto peso tem? deixa eu dar uma olhada aqui no peso peraí tem tem 7 quilos um peru de 7 quilos tá 12 dólares esse é só o peito do peru tá 2,28 só o peito do peru esse aqui fica por 21 dólares mais barato comprar o peru inteiro tirar tirar o peito olha esse peito desse peru aqui, ó tá 15,53 nossa, ele tá caríssimo tá 2,28 por pound tá 2,28 por pound esse peru inteiro aqui tá 0,87 centavos o pound olha, achei um aqui um pouquinho mais barato mas não tão barato 2,28 por pound esse peito aqui ficaria por 14,16 será que esse aqui cabe na minha panela? eu vou botar na panela de pressão primeiro depois eu coloco no forno olha, acho que esse aqui vai ser um tamanho melhor um tamanho melhor pra ir na panela de pressão acho que eu vou levar esse aqui mesmo que é o que? 13,10 dólares vai ser esse aqui espero que fique bom mas foi isso que eu resolvi fazer então vai ser esse mesmo preço que eu vou pagar achei meio caro mas tudo bem então aqui no Walmart eu não tenho muita coisa pra pegar eu só vou terminar eu queria mesmo o peito do peru e terminar só algumas coisinhas pra completar as verduras que eu peguei lá mas não esqueça de inscrever no canal não esqueça de deixar o like se estiver gostando do vídeo e eu vou pegar só mais algumas coisinhas e vou correr aqui peraí que eu já falo quanto ficou, tá? coisinhas aqui mesmo só pra completar o que eu precisava pra terminar a minha janta de dia de ação de graças olha, mais bengalinhas doces de bengalinhas aqui de todos os sabores e cores ó, tá bonitinhos e eu vou colocar aqui o valor das duas compras porque eu vou ter que pagar e correr e ir pra casa que já tá de noite então o valor dessas duas compras vai ficar aqui e eu espero que você tenha gostado do vídeo espero que não esqueça de se inscrever que compartilhe e que volte sempre bye bye